Música 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 Fechou, fechou, fechou na família Vamos fazer então Barulho pra essa botanha Música Música Vamos lá Vamo na votação então Cês tão bem bom e vivendo A gente vai ver agora na votação Um só, barulho Darulho pra quem gostou das rimas de Sabuó e Jorge diferenciadamente para quem gostou das rimas de Mitolas e WM jurados em 3, 2, 1 compravada é com vocês mesmo então só pra confirmar pode pá para quem gostou das rimas de Jorge e Sabuó Mitolas e WM vamos fazer assim barulho e mão pra cima se não gostou aquela palma de parabéns bem forte certo? mão pra cima e barulho para quem gostou das rimas de Sabuó e Jorge mão pra cima e barulho quem gostou das rimas do WM do Mitolas é isso Jorgin e Sabuó levou o primeiro, certo? a Nado está perdido por que tudo que vai? volta por que tudo que vai? volta por que tudo que vai? volta volta com as duas bolas pra cima então vem geral, vem geral vem geral vem geral quem está aqui quem está no futebol levanta a mão e pé pé par é louco com tudo isso tem sua energia tem que ser geral levanta as duas mãos pro alto vem vou 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 vem ó vem não adianta falar o seu tipo ele sentou o masque vai morrer ou vai matar vai matar ou vai morrer vai quem nasceu a mação pegou nasceu a mação vai matar ou vai morrer vai matar ou vai morrer vai matar ou vai morrer vai morrer ou vai morrer WM pega o mic que significa coisa eu tô tirando onda joga o flow pra ver se fica que esses cara é João Frango eu vim pra te bater te corto e faço o ramo batalha é KFC não vai ser o ato aqui batalha errada você não é João Frango você pegou a onda e foi errada eu tô igual Fica-Pau eu tô matando esses fracos o 2 a 0 é de novo é o replay imediato eu sou uma pera mano agora cê sabe cê entra em pênis o cara é tudo não tem lealdade tem dignidade para a pista da trame cê sabe levar o balanque agora atirar uma onda só dentro em pênis vocês tiram a onda minha turma eu te chuta marremoto cara é o tsunami você quer fazer verso pois você não então me chame são o tsunami tem controle remoto eles tiram o tsunami eu tô tirando marremoto tá tirando marremoto isso a gente ouve um choque eu sou das antigas eu tiro o furaco dois mil então eu te recebo bem pois eu gosto do trana e agora só dá furacão dois mil igual carreta furacão WM igual não até parecem o fosfão tá entendendo essa é a verdade a grima que é vulcônica nós tiramos o aeropi só do cá de cá eu sou do carregado vai lá de bucão agora cê não chega meu Deus do céu como você é ruim nunca sairia agora comigo não brinca ele para de bucão agora minha rebelida então tipo a periga só te reduz a sinistra mas agora vai perder reduzindo a cinza as brigas a cachiza tem mais que você é buracão dois mil só pra aquecer escrzep eu sou o buracão só essência do hip hop bom 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 bom... Terceiro! 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 Só pra confirmar, quem é terceiro round? Bom, sangrento, vai vir no sangue! Sangue! É só aí com as duas, foi lá pra cima! Mas aí, família, jurados! Vai estar tudo bem, pela plateia é terceiro, vamos tá aí pra nós jurados em 3, 2, 1! Terceiro round na casa, confirmando, mensagem, levantando! Levanta as duas mãos lá pra cima, certo? Em geral, com a mão na cima! Você de casa vai clicar no gostei, vai deixar no comentário, vai acompanhar a batalha da net, tá bom? A mão tá tá pesada, filho! 2024, toma aí, vivão, vivendo, então já levanta as duas mãos lá pra cima! É um desafio, as duas! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Oh! 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 Se o MC tiver em choque, é melhor ele correr, vai morrer ou vai matar? Vai matar, vai morrer! Se ele ficou aqui, é melhor representar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Ele tem no Oh! 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 Não, como é? A Sala de Cara, o Sala de Cara, o Sala de Cara, o Sala de Cara, o Sala de Cara! Oh! 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 Virou um ano e todo mundo na busca de rima brava Então não quero ser redundante nas minhas palavras É furacão 2000, hoje você perde a linha Gente, o de punchline, sua mente tá toladinha Nossa, essa rima foi crazy Virou um ano e dos anos acima de 2013 Não quer ser redundante, eu amo improvisado Tô achando que ganha, tá redundante, vem te ganado Cala sua boca, de verdade eu vou explicar E você que roda, roda e não sai do mesmo lugar Por isso que eu vou te bater porque eu sou MC Ele tá rodando o mundo, roda, roda e tem que te Só que os outros são letais Ele rodou a roda, não ganhou os mil reais Eu sou outra roleta, que a rima perpetua Ganhei o jogo da vida e acabei tirando a sua Você não tirou a chata, vai cheia do CGE Isso é roleta ruxa e a arma tá cheia Se o pobre se perder, hoje eu já simplifico Rarararara, conta tudo pra sua mãe pico A vida é intriga, vai bater o jogo, vai falar Ai que barulga, você tá entendendo, nós te luxa Roda, roda, gente que te perdeu tudo, olha a bruxa Roda, roda, gente que te perdeu tudo na bruxa Falantinha forte, ele não aguenta nessa luta Sabe por que, mano? Eu sigo bem calminho Sabo, o outro aprendido, mas inocente não te cria Calma, já me aplico Você veio aqui e você falou de pico Ele é o pico, agora tá calminho Vou bater no idiota e ele fala Ai, chaminho Fechou, fechou, fechou O é a trincheira 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 Ai, eu não mais o meu respeito Eu quero muito barulho, muito barulho Nessa batalha Pronto, com vontade, certo? Mudou-se com aquela palma de parabéns Sem um hashtag panela Tô de olho em todo mundo aqui, certo? Quem começou atacando foi o Gabi do Emmy Do Mitolas Achou que eles foram superior Passam muito barulho Diferentemente barulho pra quem gostou Das rimas de Jorge E Sabo Segurados No 3, 2, 1 É isso Pela plateia Vocês querem confirmar Mas pela plateia Foi Jardim e Sabo É isso mesmo? Isso Jardim e Sabo A próxima fase É muito barulho Muito barulho Barulho da Blume Barulho da Blume Tola